pelo acompanhamento que nos fazem sempre com dedicação e alegria no dia a dia. Também lembremos que vocês podem se comunicar com a gente por diversas vias e que todas elas estão ali, possíveis de serem conferidas ou acessadas diretamente no site da nossa emissora www.rai.com.ar E lembre, português, pela WRMI de Miami, português da Rai Argentina ao Mundo, de segundas a sexta-feira, de 11 a 12 horas UTC, frequência de 9.955 kHz. Aqui estivemos Glória Sarmiento na operação técnica e Julieta Gavão na locução. Muito obrigada e até amanhã. Glória Sarmiento na operação técnica. Glória Sarmiento na operação técnica. Glória Sarmiento na operação técnica. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL